O ângulo do corpo mudava um bocadinho, o outro ficava assim, ah, e até qualquer coisa lá, ah, achatava com a vozinha aqui no chão. Tentamos a falar de pessoas, dois adultos, com uma estrutura corporal mais ou menos a mesma, um era um grandão e outro que era, dois com uma estrutura corporal mais ou menos idêntica, e um estava a tratar o outro como se fosse um boneco. Tipo, mas é isso que eu quero dizer, quem não faz não consegue perceber isso, não é? Como é que um homem adulto trata o outro como se fosse um boneco? Então, mas ele não reage, não, como eu souber diz, então, mas não tens, tu és forte, não fazes força. Ah, assim, não tive essa ideia, vou fazer isso, acho que vou fazer isso na próxima aula, fazer um pouco de coisa. Um pouco, um pouco, tu vai fazer um pouco, você ou vai fazer um pouco de coisa para ver? Um minutinho... Um minutinho... Um minutinho... Um minutinho... Vamos lá. Vamos lá. Não, só tem aquela bombinha, mas ela não enche o pneu de bicicleta. Está bom? Eu tenho em casa. Está em casa. Estou a fazer uma espécie de canto de choke. Sim, sim. Mas eu acho que a gente tem que ir com o carro com o João na cabeça. Não sei como é que eu vou fazer nem você também. Não, a gente não. Não precisa. Oi? Conhecei alguma bicicletaria aqui? Aqui perto tem a Specializer ali no centro de São João da Madeira. Tem uma subir na nossa rua, sobe a nossa rua, vira para a direita e vai indo para a direita ali. Tipo perto daquela casa da Janine? Não, não. Sabe indo para a direita e fica a bifurcação para ir para a praça ou para ir para o outro, que tem as casonas? Sim. Tem uma papelariazinha assim. Ali tem uma bicicletaria também, não sei se o cara está aberto. Tem uma no alto da Avenida do Brasil. Tem uma linha. Tem aqui a PSP. Tem? Continuando em frente. Entra-se em direção à praça. Ali uma linha também para ir, que era um ucraniano. Era um beco sem saída. Também tem ali na entrada de São João da Madeira a vida. Indo para o McDonald's do outro lado da rua. Star Trek, alguma coisa assim. Sim. Mas aqui tem muitas também. Agora você começa a pensar em um trabalho que eu procurei e agora eu aprendi. E tem uma indo para a Santa Maria da Feira também. Em Arrifano. Estou bem? Sim. Não, pegou um desprevenido. Desprevenido? Não, pegou um, mas não estava a pensar em fazer onde era a rua e alguém encaixa. Eu não estava a pensar ainda. O ministério não estava a pensar em fazer onde fosse apenhar o nome. Meu nome é Lido. Todo mundo é um desprevenido que eu tenho. Assim. O que é isso? No ar 살! Um. 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 Oi, vem lá, vem lá. 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 Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas isto posso? Porque eu saltei, não é? Pode. Vai bem, não é? Vamos lá. Porque eu acabei, mas levei comigo a cabeça. Sim, sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.